Isso daí galera, chegou Crepax do Pipoca e Nanquim, uma história muito louca, que envolve teatro, fetiche, a descoberta de um mundo subterrâneo, a exploração desse mundo, uma coisa muito louca. E principalmente mulheres amarradas, de cabeça para baixo, de todas as formas possíveis, todo o tempo. Vem com esse mapa dos subterrâneos, página quádrupla. Eles acabam indo explorar esse mundo subterrâneo, acabam presos lá por uma civilização estranha. Esse mundo subterrâneo, parte dele gira, te consegue levar a qualquer parte do mundo. Enquanto isso é uma mistura de sonhos, imaginação e fetiche. E muita corda, o povo é preso a todo momento. As mulheres, principalmente, com cordas. É legalzinho, mas é... Aquela loucura que a gente imagina quando a gente é adolescente. Eu não sei até que ponto as pessoas vão gostar. Até o próximo vídeo.